Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capete. Olá, começando o nosso programa, esse espaço para refletir. Quando o corpo adoece, está acontecendo alguma coisa dentro da gente. Nós procuramos sempre o cuidado físico com a saúde do corpo, mas é preciso também refletir sobre os aspectos metafísicos. A metafísica da saúde é uma concepção a respeito da variação da saúde e doença. Quando o corpo altera o seu funcionamento, existe uma alteração interior. É uma leitura psico, porque lê o que você vem entendendo do que acontece, como você vem pensando acerca do que acontece. Emocional também, então é psicoemocional. As nossas emoções, os sentimentos gerados, as dificuldades encontradas para lidar com certas questões da vida, a maneira como estamos nos relacionando com aqueles eventos, isso tudo está associado à nossa condição interna do que eu penso, do que eu sinto, minhas emoções, até dentro de uma concepção oriental, mente sana, corpo san. Então eu tenho uma concepção mental de encarar as coisas, de entender o acontecimento, de processar os fatos, de forma que isso me traz saúde, mente sana, corpo san. Também emocional, ou seja, as nossas emoções, por isso é uma leitura psicoemocional, energética também, porque produzimos energia, produzimos um campo vibracional, de acordo com o que estamos sentindo, de acordo com aquilo que estamos pensando, as emoções que estão aflorando, está gerando energia que acopla no corpo. Então é uma visão psicoemocional, energética, porque a energia se altera, alterando o campo energético também altera o campo físico, funcional do órgão, porque o corpo, essa massa biológica constituída de tecidos vivos, células, tem um campo vibracional, esse campo vibracional, esse campo etéreo, luminoso, vibrante, ele se altera quando os pensamentos nocivos contaminam as emoções que geram energia e contamina esse campo vibracional dos órgãos do corpo, alterando o seu funcionamento, portanto causando as doenças. Essa visão psicoemocional energética de como se processa a variação no corpo, a perda da saúde, a somatização das doenças. E também, essa visão metafísica te traz a consciência e desperta você para novas atitudes, ou seja, um fator cognitivo, você aprende a lidar de maneira diferente com aquilo que se passa com você, da maneira como você estava sentindo, então você ressignifica os seus sentimentos, estabiliza suas emoções, para você equilibrar suas energias e dentro desse aspecto cognitivo, você tem uma mudança também de comportamento, de atitude, por isso chamamos de psicoemocional energético cognitivo. Essa interpretação da metafísica da saúde acerca da questão saúde ou doença é fundamental. Então você pode compreender uma saúde comprometida, uma parte do corpo afetada, de acordo com essas questões. O que está acontecendo na sua vida? Você está entendendo de um jeito. E como está se sentindo? Você está vibrando de uma determinada maneira. E essa vibração, ela está causando toda uma condição fisiológica. Que você precisa tomar uma atitude, ter novos comportamentos, ter novas condutas no meio, para você mudar todo o seu evento. Assim nós fazemos aquela leitura. Cada parte do corpo representa um talento do ser. E a alteração desse talento, o mau emprego desse talento, leva você a uma alteração energética vibracional desse universo, que está preso, onde estamos imersos no nosso corpo. Onde estamos imersos no ambiente, onde estamos recebendo a punção do nosso ser e nos mantendo bem, leve e saudável. Traduzindo para o cotidiano, como você está se sentindo agora? Aí, voltando para casa, no carro, no seu ambiente, assistindo a essa live, num outro momento assistindo pelo YouTube, Val Capelli Metafísico, ativa o sininho, assina o nosso canal, se torna um seguidor na rede social, no Instagram, Val Capelli Metafísico, no Facebook, e vá acompanhando toda essa consciência metafísica. Logo mais eu vou falar de uma doença, você vai entender como a gente faz essa leitura. Mas você pode telefonar aqui ao vivo, eu te atendo nessa primeira parte. Nosso telefone aqui é o 31710221, você pode ligar o Tomás na técnica, você fala comigo. Pela rede social, as perguntas que você fizeram, o Tomás traz para mim, nessa primeira parte, pelo Instagram, ele consegue te acompanhar pelo Insta. Não pelo canal do YouTube, não é possível, nem pelo Face, mas pelo Instagram, se você fizer alguma pergunta, eu te respondo aqui. Mas uma questão curiosa, é que eu constituí esse programa, que é feito de duas partes, na parte seguinte eu vou falar sobre aquele minicurso, Pais e Filhos. Agora o nascimento, o primeiro ano do bebê, nós já tivemos três partes anteriores. Antes da chegada do bebê, depois com a vinda, com a gravidez, a gestação, depois o nascimento, e hoje na segunda parte do programa, a quarta parte que eu vou fazer, desse minicurso Pais e Filhos, que depois você acompanha pelo Instagram. Trabalho excelente, que você consegue pelo Instagram, não, você acompanha pelo canal do YouTube. Então, depois da primeira meia hora, deixa de transmitir a live, e você já entra amanhã, depois está lá a quarta parte do Pais e Filhos. É sensacional. Então está aí, para você que está acompanhando a gente, por telefone 31710221, ou 32624490. Temos um ouvinte na linha, boa tarde. Oi, boa tarde, amo o seu trabalho, é uma delícia ouvir você, seu sorriso é encantador e energético, eu amo você. Que gostoso, então vai lá aquela gargalhada gostosa. Muito, muito. Falo com quem? E a Conceição, é a sua equipe, Espaço Ananda, a sua filha, sua esposa e toda a sua equipe maravilhosa. Que ótimo. Conceição, obrigado pelo carinho, muito afetuosa você, viu, querida? Pois não, Conceição? Assim, do pé, eu estou com a dor no tornozelo esquerdo, e eu não bati, eu não machuquei nada, só que quando eu piso firme, ela sente aquela dor, aí eu acabo pisando na lateral, assim, sabe? Mas não aconteceu nada. Se é de física, que você falasse mais um pouquinho, por favor. Perfeito. O começo eu perdi é do tornozelo esquerdo, correto? Isso, tornozelo esquerdo. Eu não bati, não machuquei, não fiz nada. De repente, doeu e não consigo apoiar o pé no chão, né? Olha, vamos ver o que é isso metafisicamente, você vê se o sintoma persistir, você dá uma checada física, mas vamos ver se você pega o que está acontecendo metafisicamente, tá bom? Eu ouço pelo telefone. Com certeza, um grande abraço, então, viu, Conceição? Beijo na alma. Até, querida. Pois bem, olha só, o tornozelo, porque o pé é contato com a realidade, tá? O tornozelo é a direção, o curso que a vida tem, o rumo que as coisas dão, tá? O tornozelo, puxa, está me machucando o rumo que as coisas tomaram. Quando a gente fala no senso de lateralidade, nós temos o direito, que é o curso das coisas que dependem de mim, que solicitam que eu execute, que eu fale, que eu faça, que eu realize. Tornozelo direito. A Conceição disse o tornozelo esquerdo. É o curso que as coisas retornam para mim. As pessoas mudaram, Val Capelli. Hoje, elas já não chegam de uma maneira respeitosa, afetuosa, carinhosa. Não, parece que agora é obrigação. Como assim? Pera aí, você antes me pedia, agora você está exigindo? Não, pera aí. Eu não estou gostando do andor dessa nossa amizade. Eu não estou gostando do andor dessa situação que está se manifestando aí. Opa, opa. Está doendo muito. O fato de que antes eu tinha teu respeito, o carinho, eu recebia a consideração e agora eu recebo pedra na mão. Eu recebo pedrada, crítica. Ei, hello, você me admirava. Você me elogiava. E agora, com o andor das coisas, eu estou vendo você me criticando. O que está acontecendo? Olha, se a Conceição estivesse aqui, ela iria falar bingo, Val Capelli, é isso, Val Capelli. Estou sentindo, eu sei. Eu estudei muito esses problemas de tornozelo e publiquei até isso no volume 5 do Metafísica da Saúde. Sistema Articular e Tornozelo. Aí ela fala assim, está doendo ao pisar. Você está vendo? A realidade está me machucando quando eu me deparo com essas questões. Você sabe que às vezes eu paro e penso o que pode levar as pessoas a mudarem com a gente a de repente virar casaca de uma hora para outra. Elas têm o processo delas. Será que eu fiz alguma coisa escabrosa tão assim que eu não me dei conta? Elas têm o processo delas. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que quando se envolve, quando cria um laço afetivo, elas acabam pirando. Os bloqueios de relacionamento delas levam elas a quando gostar criar um conflito. Tem pessoas que a gente fala assim, olha, ela é assim. Se ela não gosta tanto de você, se você não é tão importante para ela, ela é gentleman, super amável, mas de quem ela gosta, nossa, ela critica, ela exige. Ela é difícil. Esse é o cálculo, esse é o padrão metafísico que eu faço a leitura dos rins com o cálculo renal. A pessoa tem bloqueios de relacionamento, dificuldade de envolvimento, e quando ela se sente fortemente envolvida, ela acaba trazendo o bloqueio, a frieza. Então, olha só, Conceição, de repente, eu estou recebendo umas invertidas, eu estou recebendo uns maus tratos, uma frieza. Você viu o que é a Conceição? É uma delicadeza, gente, ela vem, vai ao capelo e curta o teu programa, tua risada, tua família, a Gleide, só faltou citar a Valéria, a tua equipe, nossa, gostoso. Aí, então, eu retribuo a ela com carinho, expressando direito, essa dor. Suponhamos que eu tivesse dificuldade, vai, de relacionamento. Falou da Valéria, minha filha, pronto, já virei a casaca. Tá bom, esse que é o quê? Então, é o seguinte, eu vou responder logo, mas pode ler lá no volume 5, página tal, no volume 5, eu já respondi a respeito disso. Nossa, gente, por que o Valéria virou a casaca comigo? Por que de repente ele se rebelou desse jeito? Ele está fazendo isso comigo, agindo assim? Aí é um problema meu, porque você vem toda afetiva, toda terna, mas como eu tenho um problema, digamos, que tivesse com a Valéria, eu iria projetar isso em você e levar para você uma expressão nada agradável. Então, compreendeu, Conceição? Quando as pessoas mudam a casaca, vira de um jeito que você não entende, não se machuque, é problema delas. você é afetuosa, é terna, é envolvente, vai na tua, continue na sua e não se machuque pelo que vem dos outros, porque é deles, é deles. Olha, você me trata como você se trata. Se você está me maltratando, você se trata muito mal, hein? Sabe que eu tenho a sorte de só estar perto de você alguns momentos para ser maltratada, mas você convive com você o tempo inteiro e disseram até que a gente é eterno. Tenho até dó de você. Porque você será um eterno algoz, você será maltratado eternamente, então nem preciso desejar mal para você. sou até feliz de ter só algumas horas do teu lado, mas você olha eternamente se maltratando. Tudo para superar, gente, o padrão e aprender a lidar com a situação. Você viu? Um aprendizado de conduta que nos leva a novos resultados. Agora nós temos trombofobia. Trombofobia para engravidar qual a sua visão? Olha, trombo seria de trombose, fobia é medo. Trombofobia, eu não entendi muito essa pergunta, porque se nós formos para a trombose, que é exatamente uma constituição de uma massa sanguínea, uma massa sanguínea que se constitui a partir do próprio sangue, nós seríamos um processo de trombose, de trombos. Fobia, eu como psicólogo trato fobias como medo. Então, medo de ter trombose ou trombose em si. Eu vou falar o seguinte, eu tenho uma questão que eu coloco assim, trombose é um pessimismo. É o estado onde a pessoa, eu publiquei no volume 1, circulatório, trombose. A pessoa é muito pessimista, leva tudo ao extremo do pessimista, nada dá certo. Então, é como se o próprio pensamento dela fosse um tiro no pé dela mesma que gerasse esse negativismo todo. E, de repente, fobia é medo, eu me sinto ameaçado. E essa ameaça tem uma questão que eu não sou seguro o suficiente, eu não sou firme o suficiente. Agora, quando coloca para engravidar, qual a sua visão? Eu trato isso no aparelho reprodutor, acho que é volume 3, na tuba uterina, que é onde ocorre a fecundação. Por que eu digo que eu trato isso? Nós estudamos fisicamente e reportamos ao significado metafísico. Então, na tuba uterina, que é onde ocorre a fecundação do óvulo, que o espionatozorde fecunda o óvulo, é o contexto metafísico da gravidez. A gravidez, ela tem três fatores importantes. O do ser que vai nascer, que eu estou tratando no curso Pais e Filhos, que é a experiência dele. O da mãe que vai receber, que eu estou tratando na parte 2 do Pais e Filhos, que está lá como minicurso gratuito no YouTube, o processo da gestação, e um terceiro pilar que é o pai também, que contribui com toda essa atmosfera para receber esse ser reencarnante, para ele vir. Então, engravidar depende desses fatores, mas tem um que depende de você, que cabe a você ter uma firme atitude. Qual é? de ser executora, realizadora, de se colocar na vida para executar aquilo que você sabe, que você é capaz. Aquela coisa, no comercial, a gente fala ser empreendedor, ou seja, inovador. Na vida em si, a gente coloca assim, você precisa ser mais assertivo. Então, a assertividade da mulher, essa questão mais objetiva, clara, e que leva realmente a uma condição de consolidar. Agora, é claro, faça a sua parte metafisicamente falando, que é o seu padrão, que ajuda nas condições internas para a gravidez, que é assim, seja uma pessoa executora, realizadora, acredite no seu potencial de alcançar os seus objetivos, quer engravidar, feliz do ser que nasceu por meu intermédio, que for vir a ter uma mãe como eu, uma pessoa agradável, uma pessoa parceira, cúmplice, vamos selecionar bem uma alma, porque tem que merecer estar comigo. Então, você viu que você já se sentiu, emponderou, assumiu, então, isso é o seu padrão. Depois, é claro, né, gente, o ser que vai vir, o momento dele vir, é toda uma atmosfera além. Tá ok? Bom, respondido dessa forma, então, alergia na pele, dos dedos das mãos, rosto, pescoço e o seio esquerdo. Alergia é um estado de alerta, um alerta muito grande. Eu fico de prontidão. No quê? Nos dedos das mãos? Dedos, segundo a metafísica da saúde, eu tratei no volume 5 da obra Metafísica da Saúde, esse livro que, tá sendo bem vendido, as pessoas procuram pra consultar, pra saber o que está acontecendo com elas, quando o corpo fica doente. Dedos, no volume 5, está colocando que a nossa desenvoltura para realizar as atividades, a maneira desenvolta que eu me coloco na prática das coisas, na desenvoltura da minha capacidade. Então, alergia, eu fico muito alerta. E não pôr os pés pelas mãos, eu fico muito atento. A não dar um fora na situação, fico muito atento. A não pôr a mão, o dedo, onde não sou chamado, a não lidar com coisas que não me competem. Eu fico assim, vou dedilhando, sabe? Será que tudo bem se de repente vocês vão se incomodar? Olha o meu alerta. Vai e faz o que que é. Põe a mão na massa, arregaça as mangas, se jogue na tarefa. Ao se jogar na tarefa, metafisicamente, você teria a saúde dos dedos das mãos, as falanges e tudo mais. Mas uma questão de alergia na pele dos dedos das mãos é um estado de alerta muito acentuado, tá? Além do dedo das mãos, também no rosto, a minha imagem, vou passar um carão, no pescoço, com quem está em volta. Você vê a leitura metafísica? Rosto é autoimagem. É a maneira como eu me apresento. Então, vai que eu dê um furo na água, fazendo o que não dá certo. Vou ficar com o carão, alerta geral para não passar carão, alergia no rosto, essa coceira toda no rosto. E o pescoço, as situações que estão em volta, que me envolvem. Então, estou eu aqui com essas lâmpadas amarelas, você que está vendo pelo canal do YouTube, Instagram, Facebook, essa cor amarela que está me rodeando, está me envolvendo aqui. Então, no âmbito metafísico, seria o pescoço. E o estado de alergia, estou meio alerta, não vou tomar um choque aqui, estou meio alerta, não está muito quente essa lâmpada. Está não, está não. Então, assim, esse estado de alerta exacerbado, as situações que estão em torno, sejam pessoas, acontecimentos, tá? E os seios, é a afetividade, a ternura, sabe? Vai que eu, né? Falo o que gosto, abro o meu sentimento e a pessoa me dá uma resposta atravessada, a pessoa, nossa, olha, me decepciona, então, fico meio alerta. Eu espero ela dar a prova do amor dela para depois eu expressar o que sinto por ela. Esse estado de alerta, metafisicamente falando, coceira na mama esquerda. Quando é na mama direita, que apesar de não ser a pergunta, mas só para compreender aqui, seria exatamente o estado de alerta, será que eu falo tudo o que eu gosto, que eu expresso tudo o que eu sinto? Que eu me entrego assim? Não, não, melhor ter certeza. Melhor é sondar antes. Coceira no seio direito. Tá? Então, a visão metafísica que te dá essa leitura psicoemocional, energética, cognitiva, para que você tenha um melhor entendimento de você, mude seu comportamento, mude sua energia, seus pensamentos, suas emoções e reconquiste a saúde, reequilibre o seu corpo, assuma as suas forças e seja saudável. Muito bem, aqui nós tivemos a primeira parte do programa, continua aqui pela Vibe Mundial, somente pela Vibe Mundial, transmitindo, e vamos falar de pais e filhos na segunda parte, que é essa parte do curso Pais e Filhos, que depois a gente tem também no canal do YouTube Val Capelli Metafísico. Tá? E, para você entrar em contato comigo, valcapelli.com, tá? Eu vou ter um curso de metafísica da saúde completo, mergulhando nesse universo, a partir do dia 17 de janeiro, são aulas às terças-feiras, venha fazer um curso de metafísica da saúde, ter uma consciência ampla do seu potencial e das dificuldades existenciais. Então, você entra em contato com o Espaço de Integração Ananda, 5072-6448. Lá na Secretaria Eletrônica, se não for o horário que a Cida está lá para te atender, tem o número do WhatsApp. Você fala com a gente pelo WhatsApp. 5072-6448. E na internet, valcapelli.com. Carinhoso abraço.